Esse é o passeio off-road Saga Thrive, nesse sabadão bonito aí, de sol bacana demais, hein, maluco? São 370 quilômetros de aventura aí, pra galera assistir. Vamos lá, vamos pegar o off-road, galera! Clarence XX1800. É isso aí, galera! Vamos rodar, porque o mundo tá acabando em poeira, em terra! Aqui é o que nós ama! Bora rodar! Vamos lançar primeiro! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Música 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 Música